Olá, veja hoje no TVL Notícias. Temas relacionados a jovens e mulheres são destaque da Semana Municipal de Conscientização Política. Solenidade marca a formatura do curso de Libras para servidores municipais. Centro de Educação Infantil no bairro Água Verde vai ser entregue à comunidade no próximo dia 20. Hoje é quinta-feira, 8 de agosto de 2019, o TVL Notícias está no ar. Tramita aqui na Câmara, projeto de lei que obriga a implantação do sistema de cabeamento subterrâneo para transmissão de energia, telefonia e internet na área urbana de Blumenau. Pela proposta do vereador Jovino Cardoso, empresas concessionárias vão ter até 15 anos para retirar postes, transformadores e fiações e substituir pelas redes subterrâneas, com exceção dos postes para iluminação pública. O projeto já recebeu parecer favorável da CCJ e da Comissão de Finanças. E assim que passar por todas as comissões, pode ir à votação no plenário da Câmara. Novo CI do Água Verde já tem data para a inauguração. O vereador confere a situação da nova creche do bairro. O novo Centro de Educação Infantil João Gervásio Neto, no bairro Água Verde, está praticamente pronto. A estrutura moderna do CI foi construída na rua Nelson José Buzarello e está na fase de acabamento. O projeto contempla 890 metros quadrados de área construída. São cinco salas de aula, sala de professores, secretaria, cozinha, oito banheiros, pátio e refeitório. Hoje, Blumenau já vive uma mudança de cultura quando a gente fala de educação infantil. Nós temos hoje a educação infantil, ela já é vista como educação, aprendizagem. Então, automaticamente, a mobília, a própria construção, ela tem que acompanhar todo esse aprendizado. Não é um lugar para os pais deixarem as crianças, não. É um lugar onde é oferecida a primeira etapa da educação básica. E esse modelo do governo federal, ele vem demonstrar ainda mais e efetivar isso que Blumenau já vem fazendo há alguns anos. Vocês podem perceber que as janelas são baixas, tem a barra nas laterais para as crianças, até para que as crianças possam, dentro da idade delas, e destacando que aqui nós teremos crianças apenas de 0 a 3 anos, é onde a nossa fila hoje tem a demanda maior, 4 e 5 a gente já está com vagas sobrando, as salas são todas próprias para 0 a 3 anos. Acompanhado da secretária Patrícia, o vereador Oldemar Becker visitou as novas instalações. O parlamentar elogiou a qualidade da obra e o conforto que as crianças deverão ter. E estamos acompanhando essa belíssima obra aqui, que a Secretaria da Educação trouxe para a nossa cidade. Eu quero dizer que ficou um amplo espaço, bem construída, bem pintadinha, caprichada. Essas crianças vão ter um conforto bem diferente de outras creches que nós estamos aí alugados. Então, eu quero dar os parabéns a toda a equipe de governo, nosso prefeito Mário Debran, a secretária Patrícia Lider, por também estar preocupado com as nossas crianças, com o conforto das nossas crianças e o bem-estar de cada uma delas. A inauguração do Centro de Educação Infantil João Gervásio Neto, no bairro Água Verde, ocorre no próximo dia 20. O CI vai atender crianças de 0 a 3 anos de idade. Os profissionais já foram contratados, eles iniciam dia 19. A diretora, coordenadora já está contratada também, a diretora profissional de carreira, já está conosco na Secretaria da Educação, realizando a matrícula. Aquele primeiro contato com a família, a importância da direção conhecer a família, a família conhecer a unidade. E no dia 26 de agosto, a gente efetiva já o atendimento aqui na unidade para as crianças. Serão 94 vagas integrais ou 188 vagas parciais. Aí, conforme nós estamos chamando do fila única, o pai tem a opção de optar pela vaga parcial ou a vaga integral. A futura unidade tem investimentos do governo federal e uma contrapartida da Prefeitura. O vereador Oldemar Becker lembra que é uma obra muito aguardada e que vai oferecer novas vagas para as crianças do bairro e do município. Eu quero dizer, cada um de vocês, que em 2013, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, eu levei uma demanda para o nosso prefeito, Napoleão Bernardes, na época. Nós tínhamos 385 crianças esperando vaga de creche, apenas em 100 creches na nossa região, estavam faltando 385 vagas. E levei essa demanda para ele. E ele pediu para que nós procurássemos um terreno, áreas para ser construídas, que ele contemplasse o nosso bairro com algumas creches. Mas quero dizer, senhores, que o vereador Oldemar Becker está sempre preocupado com vocês e dizer que dia 20 agora nós vamos termos essa creche inaugurada com 94 crianças, o período integral, ou 188 crianças, meio período. Vai ser 94 mães trabalhando, ajudando a botar comida dentro de casa, ajudando a buscar recursos para construir a sua própria casa e o bem-estar do seu filho, podendo ter recursos para pagar os estudos do seu filho mais para frente. Então, é importante essa creche, é importante, nós precisamos de muito mais creches, mas o nosso bairro já vai dar uma ajudada com essa oportunidade para essas crianças. Foi sancionada a lei municipal que declara de utilidade pública a Associação Família Feliz. A entidade de Blumenau trabalha no acolhimento e atendimento a pessoas que encerram o tratamento em casas de recuperação de dependentes químicos. Projeto de lei é de autoria do vereador Marcos da Rosa, foi aprovado pela Câmara no final do mês passado e ontem à tarde recebeu a sanção do prefeito Mário Hildebrandt. Reportagem completa você confere amanhã aqui na TVL. E assista a seguir. Temas relacionados a jovens e mulheres são destaque da Semana Municipal de Conscientização Política. Solenidade marca a formatura do curso de Libras para servidores municipais. Nós já voltamos. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Palestras sobre jovens e mulheres na política movimentam a Semana Municipal de Conscientização Política aqui na Câmara. A Semana Municipal de Conscientização Política realizada pela Câmara de Vereadores por meio da Escola do Legislativo Fritz Miller contou com duas palestras importantes para o desenvolvimento político. A primeira com o tema O Jovem na Política, ministrada pelo professor e historiador Luciano da Rocha. Ele destacou as novidades da política. Principalmente hoje passa por questões ambientais, por questões de gênero, por questões de desigualdade social e não em nível nacional ou nível local, mas isso em nível global. Então, entender o que são essas discussões ou onde buscar informações sobre essas discussões ou o que está chegando para essa juventude, o que eles estão colocando em pauta é o objetivo dessa fala aqui com o pessoal hoje. A programação da semana continuou com a palestra Empoderamento da Mulher na Política, ministrada por Isabela Domingos. Um tema de relevância mundial. É uma proposta da ONU que as mulheres interagem cada vez mais na comunidade e a política, a educação, são formas de empoderamento, não só a política, mas a educação também. Políticas públicas aliadas para o desenvolvimento socioeconômico, não apenas em critérios econômicos, mas também conquistando o mercado de trabalho. A política para a mulher ainda é muito machista, a gente não consegue tanto espaço quanto deveríamos ter. E ainda falta o envolvimento da mulher. Por não ter tanto espaço, as mulheres acabam se omitindo. Mas creio que através dessas palestras, através das pessoas indo mais para a rua, buscando a informação, a gente vai conseguir chegar também. O parlamentar Almir Vieira, que fez a abertura da palestra, destacou a importância do envolvimento da mulher na política. Eu quero iniciar minha fala parabenizando as pessoas que estão à frente desse projeto, a Escola do Legislativo, todos os organismos que estão fazendo parte disso, e dizer que é de extrema importância, principalmente a participação da mulher, que hoje um dos temas será esse. É de extrema importância que elas tenham uma participação maior, que possam estar aí desenvolvendo um trabalho na política, principalmente na nossa cidade. E nós viemos aqui hoje fazer a nossa participação junto com elas e apoiar aí o projeto que está sendo, na minha visão, um projeto inovador e que tem que ter bastante ênfase em toda a sociedade. A semana encerra com um painel de conscientização política. Patrícia Turcati, representante da Escola do Legislativo, fez um breve balanço das palestras e reforçou o convite para o evento desta quinta-feira. Essas duas palestras com temas tão importantes, tão relevantes para a nossa sociedade, o jovem na política, que ele é o futuro do nosso país, então ele precisa assumir essa responsabilidade. E nessa palestra a gente aprendeu como atingir esse público, de que forma, como abordar para que a gente consiga atingir os nossos resultados. E a palestra da mulher, do empoderamento da mulher na política, é também um tema muito importante, porque as mulheres precisam ser mais ativas nos cargos públicos, na questão mesmo política. E também, nessa quinta-feira, nós teremos o painel de conscientização política com o tema Atuação do Cidadão no Sistema Democrático Brasileiro, que vai acontecer no auditório da Amp, às 19h. Evento marca a formatura do curso de Libras para os servidores municipais. Acompanhe. Investimento na inclusão. Com este clima, aconteceu a formatura do curso intermediário de Libras para os servidores públicos municipais. O evento aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura. Mais uma oportunidade para os servidores da Prefeitura de Blumenau terem uma formação, conhecimento de Libras, que vai proporcionar que a gente amplie as ações de inclusão social nas diversas secretarias da Educação, na CEMUDES, na CDC, ou seja, na Prefeitura como um todo. E aqui nós vamos iniciar, além da formatura do curso intermediário que nós, na formatura anterior, prometemos e aconteceu, estamos disponibilizando um novo curso para 50 servidores da Prefeitura de Blumenau. Durante o evento, os formandos fizeram apresentações aos presentes. Os cursos de Libras aos funcionários da Prefeitura será coordenado pela Secretaria de Educação. Vai capacitar mais 50 funcionários a partir dos próximos dias. Quando qualquer pessoa, qualquer cidadão, venha buscar, seja na saúde, educação, na FAEMA, gabinete do prefeito, tenha noções de Libra para poder atender o público. E hoje, além de estar formando o grupo do intermediário, estamos lançando duas novas turmas em parceria com a CDAD na inclusão de 50 novos efetivos de carreira de toda a Prefeitura Municipal de Blumenau. O curso de Libras aos servidores municipais atende uma indicação do vereador Bruno Cunha. Ele falou da importância desta capacitação dos funcionários públicos. Eu estou muito feliz, não apenas como parlamentar, mas como cidadão, de ver um grande passo de uma cidade mais inclusiva que está sendo dada hoje. Nós tivemos uma demanda concreta e a gente percebeu um problema na nossa cidade, que era necessidade de capacitar os servidores públicos, os servidores efetivos, nas diversas áreas da administração pública para atenderem as demandas da comunidade surda. Para explicar para a população, muitas vezes, essa pessoa surda ia num órgão público, numa FAEMA, num PROCON, e não tinha alguém que pudesse fazer esse atendimento. O município acatou as nossas indicações, fez esses cursos, estão avançando na realização de outros cursos para capacitar, para que em cada canto da nossa cidade, em cada órgão da administração pública, tenha pelo menos alguém qualificado para fazer esse atendimento. Então, eu só tenho que parabenizar o prefeito Mário por ter acatado essa ideia, que é muito, muito, muito importante, e a toda a equipe, todas as pessoas engajadas que tornaram essa ideia, essa indicação possível. Então, eu fico muito feliz, não apenas como parlamentar, mas, sobretudo, como cidadão da nossa cidade. Outros parlamentares também acompanharam o evento. Muitas pessoas, às vezes, não têm como conhecer uma pessoa surda ou uma pessoa muda, mostraram os caminhos, o que realmente ela precisa. Então, esse projeto hoje, esse curso, foi muito importante para que as pessoas também possam ser atendidas da maior forma possível. Parabéns a cada um de vocês e dizer que esse trabalho é muito lindo e a gente sabe da importância desse projeto que está sendo implantado na cidade. Nós precisamos fazer com que a nossa cidade seja mais inclusiva. Eu me sinto um deficiente quando eu não consigo me comunicar com um deficiente auditivo. Então, é importante que a nossa cidade consiga se tornar inclusiva e que, principalmente, os nossos servidores públicos consigam se comunicar com os deficientes auditivos para que a gente possa trazê-los para a inclusão e fazer com que eles tenham uma vida mais facilitada. E esse é o nosso objetivo, fazer com que a cidade seja inclusiva, trabalhando, capacitando para que os nossos servidores, assim como nós também, não sejamos deficientes e consigamos nos comunicar com essas pessoas. A Amp promove, nesse mês, uma capacitação gratuita para empresas de micro e pequeno porte interessadas em contratações públicas. O evento, em parceria com o Observatório Social e a Prefeitura, é destinado a empresários com interesse em se tornarem fornecedores e prestadores de serviços públicos. Capacitação acontece no auditório da Amp no dia 22 de agosto, 7 da noite. As inscrições gratuitas devem ser feitas pela internet. Nessa quinta-feira, tempo estável, em Blumenau novamente, a gente tem elevação da temperatura, a formação de uma frente fria entre o Rio Grande do Sul e a Argentina impõe os ventos mais de noroeste, de norte, noroeste, aqui para a nossa região e isso favorece o aquecimento, a elevação da temperatura de forma mais acentuada. A máxima se aproxima da casa dos 30 graus hoje e para os próximos dias segue essa condição de temperatura elevada com pancada de chuva isolada no final do sábado. Tá sendo Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, da Prefeitura Municipal de Blumenau. Hoje tem sessão ordinária aqui na Câmara, a partir das 3 da tarde, com transmissão ao vivo da TVL. Antes da sessão, tem as reuniões das comissões. Acompanhe tudo também pela internet e hoje à noite tem as reprises. A gente lembra também que hoje tem o TVL Cultura Inédito aqui na TVL, em destaque a Miss Blumenau Juvenil e um professor campeão internacional de acordeon. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri